Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Vanilla aqui no canal Abel Joga, estamos de volta, hoje eu estou solo, não estou com a minha companheira Perus aqui, mas em breve ela está de volta galera, e hoje vamos fazer algo que vocês pediram muito galera, que é domar um grifo gente, sim, hoje domaremos o nosso primeiro grifo na série aqui, lembrando que a gente vai fazer o cross e eu vou buscar o grifo lá no Crystal Isle, tá galera, então bora deixar o like que ajuda demais o canal, bora compartilhar e vem comigo galera, tá, e não esquece também que tá rolando o Cláudio da Medusa lá, a nossa série de Ragnarok Ragnarok Vanilla que tá topzera, então bora bora gente, bom, primeira coisa eu quero mostrar as modificações que a gente fez aqui na base na última live, a gente buscou tudo que estava lá no Extinction galera, que inclui coisas do Crystal Isles que estão aqui no canto e todos os animais do Extinction, mas nós não estaremos usando essa série até a gente conseguir os nossos próprios bichos, tá galera, então só pra mostrar que a gente passou a base toda pra tech, ó ficou toda não né, a parte de baixo, o primeiro andar, e aqui a gente vai, eu quero fazer salas temáticas pra cada mapa galera, vai ser demais isso, então bora lá galera, vamos pro Crystal Isles, o que que eu vou levar gente, pra tomar o grifo, a gente usa essa kibo aqui ó, extraordinária, a gente usa essa trap aqui gente, que é a trap de portal de pedra, tá galera, e a gente também vai tá levando aqui alguns elementos pra minha armadura, que eu tô com a minha armadura até que menos o capacete, na verdade, eu até podia ver se eu tenho algum capacete aqui, bom gente, pra mim tá levando, nem me liguei que eu tava sem capacete, eu não gosto daquele, esse aqui eu não vou usar, esse aqui foi o Paulo que deu pra gente, é muito apelão né gente, se eu tenho algum capacete aqui qualquer, vamos ver, capacete, aqui gente, esse aqui, 2, 4, 5, vai pegar fogo na minha cabeça, mas não tem problema gente, já nos ajuda aí a defender, ó, vamos remover ele agora aqui, e bora lá galera, vou tá levando então aqui o kibo extraordinário, vou tá levando aqui dardos ofensivos, vou tá usando a minha arma que é 2, 2, 3, que eu achei num drop, tudo feito em live, tá galera, essas coisas que em live ou em vídeo, você vê tudo aqui, e vou tá levando também, é, alguns narcotes, se eu lembro que é necessário, levando a lupa pra ver como é que tá o torpor, vou levar um piteiro, e vou levar um iverno, bola de fogo, tá galera, então bora lá pro crystal aisle gente, vamos lá pra ravina ver se a gente pega um grifo, bola da aspa tá trazendo aqui pro mapa gente, e bora lá, vamos vir aqui, lembrando a todo mundo que isso aqui que a gente faz viajar pro servidor é vanila, tá gente, isso não é, isso não é mod, isso não é nada fora do que a gente, é, a gente quis fazer no início da série, Ah, tô carregando itens que não pode, o que que eu tô carregando? Pera aí gente, deixa eu ver, tô carregando algum item que não pode, ah, elemento não viaja gente, elemento não viaja, esqueci esse detalhe, então esquece esses elementos aí, lá eu não vou ter elemento igual, não tem problema gente, vamos deixar os elementos aqui, vou guardar até esses elementos aqui aqui dentro, ó gente, depois nós pega mais, a gente vai ficar sem calça tech lá, não tem problema gente, só pra bonito mesmo hoje, Vamos lá então, pro nosso mapa crystal aisle, então isso aqui, como a gente, ixi, aqui tá funcionando ainda, como eu falei no início da série, né galera, a gente vai fazer tudo vanila, a gente não tem nenhum mod nos servidores, então a gente tá indo lá, isso aqui é algo que você pode fazer em qualquer servidor que tenha cross, lembrando que quem é membro aqui do canal PlayerVip tem acesso a todos os servidores aí que a gente joga, tá galera, e é top demais, e você que tá fazendo cross pra ir pra outros mapas gente, então bora lá gente, bora aí pra crystal aisle agora, buscar um, Um grifo, ah Bel, porque você não vai no Ragnarok, gente, no Ragnarok são nossos personagens da série, então eu não vou conseguir ir lá Hoje, tá gente, mas eu vou aqui no crystal aisle, e a gente pode também buscar um grifo Aí em outro vídeo, lá no Ragnarok pra vocês verem, a trap é a mesma, é tudo igual, tá gente, então vai ser bem bacana Bom que eu vou tá fazendo isso aqui no solo, gente, que é um pouco mais difícil, é, eu já tenho O personagem, quero substituir ele, é claro Ah, os grifos aqui ficam na região do deserto, eu acho que já vai ter Uma pancada de, deixa eu ver, gente, acho que é bem no norte Acho que é bem aqui, se eu, não Eu não me lembro daqui fica o deserto e essa merenda aqui, eu acho que é aqui, gente, deixa eu ver Não lembro mais pra que lado é o deserto A gente já vai sair aqui, e já vai tá aí Largando, boa Aí, nossa, não sei bem longe Vai, larga o nosso Ó, beleza Aham, já monta nele E já sai voando, né galera, já sai voando E já vamos em busca do nosso deserto, que é pra aquele lado de lá, pra gente tá buscando os grifos, gente Esse aqui é um dos vivas que eu peguei na ravina do Ragnarok Ele era nível bem alto, se não me engano, ele já tá com 12 mil de vida e 546 de mili Não é nada de incrível, mas já ajuda bastante a gente E vamos tá seguindo então aqui pro deserto pra ver se a gente acha a nossa ravina Eu acho que eu tô indo todo errado, gente Deixa eu dar uma aproximada aqui Eu acho que o deserto, o desertão, gente, é bem pro outro lado Eu sempre me perco nesse mapa, faz tanto tempo que eu não jogo Galera, vocês curtem o mapa aqui só Ah, vocês gostariam de ver uma série nele, de repente, quem sabe Que é um mapa que eu curto bastante, gente Pra mim, é um dos mapas mais bonitos E cara, a gente já chega aqui na chuva, né gente E eu curto ele demais, gente Olha aí, tem umas águias bonitas aqui Nossa, quanta águia bonita Não quero nem olhar, gente, porque senão a gente acaba querendo domar tudo O que que é ali voando? Personagem, ó Ô, tadinho do... Alguém bugou ali no ar, gente Alguém deu aquela bugada marotaça, gente Mas eu vou fazer assim, gente Vou chegar primeiro no deserto Eu acho que é ali pra frente E aí a gente volta com o vídeo Olha ali uma base bonita aqui, gente Pra não ficar muito extenso também Bora lá Galera, chegamos já aqui no deserto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Isso aqui é próximo do 6840 Realmente eu tava perto De onde é que eu queria E a ravina dos grifos Eu acho que é por aqui mesmo, gente Acho que a gente já deve tá chegando Na ravina dos grifos do Crystal Isles, gente Se eu não me engano é aqui embaixo que eles ficam Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente Então vai ser topzera Aí, parou Olha lá, já tem grifo lá embaixo, gente Já tem grifo lá embaixo Deixa eu ver a cor dele Tá cheio de grifo ali, gente Tô vendo? Aqui tem ninho de grifo também Olha o That Warm aqui, galera Não quero ficar ali, não Não quero, não Ó, já tem até uma trap pronta ali pra nós Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem uns nível alto Olha, meu Grifo azul lá Ah, caramba Seja nível alto, pelo amor de Deus É de alguém, não Nível 30, gente Coisa linda Vamos procurar aqui Vamos dar uma olhada Se a gente acha um grifo nível alto É, pra gente tá domando Lá embaixo tem algum Olha lá, gente Que coisa linda Dá pra ver o nível daqui Vou ter que chegar mais perto Aquele verdão Esse aqui de baixo Nível 30 Nível 156, galera Olha aí Vermelhão 102 E aquele azul lá no final Quero ver aquele azul, gente Nossa, mas é bonito demais Esse 156 aqui É o único sem cor, né, galera Único sem cor Adivinha? Deixa eu botar meu capacete aqui Que tá horrível, né, gente Show Beleza Deixa eu subir aqui no meu grifo Ó, aí tem um ivern lá também vindo Lembrando que aqui também tem ravina Pra gente pegar o ivern Então o bagulho é bem louco aqui, gente Vamos lá Eu quero ver aquele azulzinho lá Eu achei ele muito bonito, gente O azul O difícil vai ser agrar só um, né, gente Você sabe que aqui Olha lá, nossa Tem vários azuis Meu, tá muito lindo os grifos aqui desse mapa Ó, tem um vermelhão lá em cima também 18, carnição Vamos ver, ó, galera Lá tem um azul, ó 108, nível bom Tem um aqui em cima de mim, ó É o 118, né, gente Meu, tem muito grifo aqui Ah, 114, gente O vermelhão ali É o 108, né, também Olha, deixa eu ver 102 É, realmente Colorido, galera Tem lá um pretão, ó 174 174, gente É aquele lá É o nosso alvo Que coisa mais linda, gente Pretão Então vamos lá Tentar domar aquele bicho Acho que eu vou matar isso aqui em cima primeiro Ó, aqui tem várias trepes aí de grifo, tá, gente? Várias trepes aí de grifo Deixa eu ver se eu consigo dar Ó, vou matar esse daqui já Que o bichinho atrapalhando pra caramba Vou esperar ele vir aqui em mim Vem em mim Vem, 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 vem Boa Já era, gente, ó Carnição É, agora eu vou ter que agrar aquele cara pra cá Não vai ser fácil, não Eu vou fazer uma estratégia diferente, gente, ó Eu tô aqui com o meu Com meus portões Eu já vou colocar eles aqui pra gente tá usando Ah, eu não mostrei pra vocês aqui, ó, gente, ó Região daqui, ó É a 7144, tá? E vou tentar bugar ele aqui Ó, lá tem um aqui Trazer ele aqui, ó, gente Ah, ele tá muito perto da fundação Tá, tá bom Assim, galera Lembrando que o grifo é um bicho bem grande Então dá pra deixar um espaçamento bacana Entre as... Entre as... Entre as portinhas, aí Acho que agora ficou perfeito Deixa eu ver Ah... É, ele não vai sair daqui, gente Pode ter certeza que ele não sai daqui Ah... Tá zoando, gente, tá zoando Ó, vou ter que recolher esse daqui Vou ter que botar mais pra cá, ó Show E aí sim, vamos colocar o outro aqui assim, ó Não, aí não Tá mais aqui Acho que aí tá bom, gente Vai caber ele direitinho Não teremos problema E vou ter que agrar ele agora Que vai ser a coisa mais difícil Vai ser agrar só aquele lá, gente Trazer ele aqui pra dentro Será que aqui vai passar, galera? Acho que não, gente Não, não passa um grifo aqui, gente Não passa um grifo Vou deixar o meu bichão aqui do lado Porque eu vou precisar usar o piteiro, né, gente? Na verdade, acho que eu vou guardar ele Eu vou guardar ele Porque senão vai dar bem ruim isso aqui Os bichos vão vir aqui em cima Vou ter que agrar, então, aquele Pretão 174 Meu Deus Que nível incrível e cor sensacional E vamos estar trazendo ele aqui O que você tem aqui de bom pra mim? Umas carninhas pra precisar pro piteiro E vamos lá agora fazer essa parte aí Que é a parte, acho que, mais difícil, né, gente? Que é agrar ali pra dentro Olha lá, acho que é aquilo lá, né, gente? Deixa eu ver Meu, o bicho subiu aqui pra mim Aí sim, aí você foi muito legal comigo, cara Se você subiu aqui em cima Nível 30, não Então é um lá de baixo Deixa eu ver Lá de trás, ó, galera Bem lá de trás, ó Aquele lá, ó É esse dali, né? Não 30 Nossa, agora achar qual deles era, né, gente? Meu, olha esse azulão aqui Não consegui ver o nível dele Meu, agora achar Aqui é lá, aqui é lá, aqui é lá, gente Bem pretão ali, ó Meu, vou ter que subir aqui de novo E procurar o bicho novo Cadê você? É aquele lá parado? Não, esse lá é o 30 166 Nossa, azul aqui Podia ser 174 também 108 Cadê, gente? Ele tava lá Ó, tem um verde lá também 102 E aquele verde lá 102 Deve ser um desses aqui, ó 166 108 Ah, cadê, gente? Ah lá, ó lá Tem um pretão aqui embaixo também Junto 18 102 Gente, cadê 174? Cadê o bichão? Vai que eu tava ficando louco? Ó o vermelho 102 Ah, vocês viram, né, galera? Vocês viram comigo 174 Cadê você, 174? Ih, ó a cristal lá Dropando os bichos Que loucura 108 aqui E ali no chão tem um Ah, ali, ó 30 24 Aqui embaixo tem um 174, gente Esse daqui Perto do azul, galera Pertinho do azul aqui Então vamos lá Vamos tentar pegar ele É difícil agraçar ele, gente Mas eu vou tentar aqui, ó Foi, foi, galera Foi Vai vir uns 10, eu acho Deu muito ruim, gente, ó Vou meter os dois na trepa Quer ver? Vou meter os três na trepa Meu Deus Só vem Só vem, só vem, grifaiada Só vem Uh Ó, aí, entrou um Entrou um Entrou azul, galera Entrou azul Agora vamos ver se eu consigo Dar olé nesses caras aqui, ó O azul já tá lá bugado, gente Não sei se vai caber todos É bem difícil, gente Ó Você tem que vir reto, tá, gente? Ó Tá chegando Tá chegando Aí Boa, boa, galera Agora tem que vir aqui, ó Meu Deus Deu muito ruim Deu muito ruim Vem piteiro Vem piteiro Vem piteiro Vem piteiro Eles vão dar muito dano, tá, gente? Ó, galera Tão todos ali dentro E a parte difícil Qual é que é? É você vir aqui, ó E fechar esse portão Boa, boa Tranquei Tranquei Os dois pretos estão lá, gente Ó Ficou só o azul aqui fora É, o azul eu não quero mesmo, né? Nível alto Então eu vou desagrar ele aqui Já vou tirar o meu bichão pra fora aqui Ah, cadê meu... Ah, tá aqui Que medo Ó, desagrou já, galera? Bora deitar os lá de dentro agora, viu? Easy, galera Vamos se bobear Ah, não Tá aqui o bicho Deixa eu botar aqui, gente Vou descer aqui Cadê meu dragão? Vem Ah, era Meu, era nível alto Esse aqui também Era nível alto Nossa, era nível alto Esse aqui também, galera 108 Beleza, galera Agora vamos ali Deitar os bichos Que a gente quer Qual o nível do... Qual é a que era o... Eu vou domar os dois, gente Porque eu tô aqui Eu vou domar os dois, tá? Não vou nem olhar qual é qual Agora o bagulho Usando os dados ofensivos, ó Deitar um Depois deita o outro Trap easy, galera Quatro portais E duas portas Um piteiro E você doma um grifo aí Facilmente Coisa linda, gente Pena que eu não consegui Acho que é o que tá no chão ali Que é 174, gente Aparentemente Eles tão lá atacando os portões Eles não dão dano em pedra Então não tem segredo nenhum Ó Ixi, tá caindo já Já tá... Pousou já Bugou, será? Tô achando que bugou já E caiu, gente Deixa eu ver Não, não Ainda não Ó, tá fugindo já Que o... Agora não sei mais que eu tô acertando Vou acertar o de baixo, gente Acho que tá fugindo aqui lá de cima, hein Acho que tá fugindo Caiu Caiu um já, galera Agora é só derrubar o outro Com esses dares ofensivos, gente Lembrando que essa arma é muito boa Ela dá praticamente Mais que o dobro do dano Então é mais fácil deitar os bichos Esse aqui eu acho que é 174 Ou aquele lá é nível baixo, né, gente Talvez seja nível baixo Se não for casal, nem levo, né Não, vou levar Ai, Camila, isso aqui dá pra passear também Vamos lá Show de bola Aê Vai lá, vai lá Vou mais um, mais um Que medo, gente Ó, já tá com... Ah, não, é os dardos ali Galera, não gastei... Nossa, não gastei 10 dardos naquele lá de cima Então essa trepa aqui é perfeita Pra você tá domando aí o bicho que você quiser O grifo que você quiser Até vou deixar essa trepa aqui E vou deixá-la aberta Porque eu pretendo vir aqui em live Também domar mais o grifo pra vocês, galera E deixa o likezão Estoura o like aí que é muito importante pra mim, tá, galera? Bora, bora aí Vamos domar vários bichos instantes Nessa série de Ark Vanilla Agora eu vou começar a viajar pra outros mapas Em breve a gente vai fazer o Overseer também Ó, já tá loucão lá, gente Já tá loucão aqui Vai cair, gente Mais um acho que cai, hein Mais um acho que cai Vamos lá Não Pega, não tô acertando o outro, ó Opa Acertei a pedra aí A cabeça Caiu Caiu, galera Tá aí dois grifos Um sete e quatro E o outro é O outro é cinco e quatro Gente, deixa eu ver se é uma Ah, indeterminado, gente Grifo não casala Agora que eu lembrei desse detalhe Beleza, galera Nível um sete e quatro Vai comer três kibbles, tá, gente? Três kibbles E o nível, deixa eu ver aqui pra nós aqui O nível cinco e quatro Vai comer Vai comer uma kibble, gente Vai comer uma kibble E vai domar já esse aqui Então esse aqui vai ser bem fácil Tá levando pra lá Vou deixar uma kibble nele aqui E as três kibbles, gente Vamos ver agora quanto tempo Que vai demorar Para esse bicho aqui domar Um sete e quatro Vai demorar Treze minutos, galera Então vamos esperar aí os treze minutos, tá? Eu volto com o vídeo Quando estiver domando esse segundo aqui O primeiro já vai ter domado O primeiro vai bem rapidinho Não tem segredo, gente Então, ó, kibble extraordinária Bota eles nessa trepe aqui, ó Já pra vocês lá Que jogam em servidor Faz isso aqui, ó Quando é uma trepe bacana Vocês deixam estrancados Para os amiguinhos poder usarem, ó Já tem várias aqui, né? Mas Uma mais, uma menos Não tem problema Então bora lá, galera Vamos esperar aqui Esse grifo levantar Vai demorar aí uns minutos E já voltamos com o vídeo Só pra lembrar, galera O grifo, gente Vai bastante narcótico, tá, gente? Levem narcótico aí Deem um pouquinho de narcótico Esse aqui nível baixo Não vai ser mais tão difícil Mas levem narcótico, tá? Porque o grifo realmente O torpor dele, ó Baixa bem mais rápido Que a maioria dos dinos Então eu vou levar um narcóticozinho Aqui pra gente colocar aqui Pra dar pra ele Beleza, galera Agora eu acho que já não vai ter mais problema Sempre levem narcótico Então pra domar grifo, tá, gente? Não esqueçam Bom, galera Estamos de volta Falta muito pouco pra domar aqui o dino Olha que lindão Tá aí com as asas pretas Vamos fazer aquele teste nele Ó, 99.9 de eficácia Vai subir 86 níveis, galera Comeu 3 quibos Usou mais ou menos uns 40 narcóticos E tá aí o bichão Só esperar ele comer Realmente deve estar chegando aí Ele demora entre 4 minutos e 30 segundos Pra comer cada quibou Então dá em torno aí De 13 minutos pra domar ele, tá, galera? Tudo dados aí que eu tiro Da Dododex Tem um vídeo no canal ensinando a vocês Como usar o Dododex Eu vou linkar ele aí num card E bora lá, galera Vamos esperar esse bichão domar Vamos lá Doma, bichão Que eu quero te usar Logo, logo Vamos, vamos, vamos Doma, bichinho Fazer uma macumba aqui ao redor, gente É pra ver se ele doma E tem mais alguns ali Tem um 156 Um grifo 156 que eu achei Mas eu não achei nenhum coloridão, gente Como eu queria E nível alto Então vamos estar voltando aí Nessa ravina pra domar mais grifos Pode ter certeza Provavelmente aí Alguma live Alguma coisa A gente vai domando mais uns grifos Pra vocês E eu quero que vocês Deixem no documentário E a galera Que tem como dino preferido O grifo Que muita gente pedia pra mim Tá domando o grifo Lá no rag, né A gente vai vir aqui pro Crystal Isles Pra ser diferentão Mas a gente também pode Lá no rag Fazer Domar um grifo, tá, gente Porque na verdade O professor é o mesmo Me domou, gente Domou Bora Olha aí Vamos já sair com ele aqui Deixa eu tirar essa marcação De Thamen aqui Que não tem necessidade, né, gente Não tem necessidade E vamos ver 6 mil de vida, galera Vamos ver os pontos dele Deixa eu abrir aqui, gente Rapidamente A nossa Archer Deixa eu abrir aqui Rapidamente, galera A nossa Smart Breeding Pra ver como veio Os atributos desse bicho aqui E a beleza Já larguei meu dragão aqui Bem louco, né, gente Não é isso que eu queria, não Sai daqui, dragão Não atrapalha aí E vamos ver Ai, ai Vamos ver como veio Esse grifo, gente O grifo é muito bom Pra mobilidade E pra domar outros dinos Porque a gente pode Atirar de cima dele, galera Isso facilita demais Pousa aí, por favor, meu querido Pousa aí Que eu quero andar contigo Não quero que você fique andando aí Eu vou subir nele, então Beleza Subi nele aqui, ó, gente Ó Então Vamos ver agora Como é que veio os pontos Meu, para quieto aí Beleza, parou quieto Vamos dar um exportar aqui Pra ver como ele veio Também tem vídeo aí Ensinando vocês A Smart Breeding, tá, galera Meu, ele veio com 43 pontos em vida 47 pontos em estamina E 47 pontos em peso E 44 pontos em damage Galera, esse grifo veio Sensacional Gente, sério, galera Vocês não tem noção Como veio bom esse grifo, galera Caramba E ainda veio bonitão aqui, ó Já vou upar um pouco de estamina Ele é preto aqui Nossa, vou dar uma banda com ele Vamos dar uma banda com ele, gente Mas ele veio muito bom mesmo Ó, o grifo tem essa vantagem aqui, ó Gente, deixa eu ir no lugar mais Amovoado aqui mais Ele não voa muito rápido, gente Mas ele tem o rasante dele, ó Que você pode estar fazendo aqui, ó Isso aqui, gente Faz ele ser muito rápido E além disso, ó Você pode estar aqui em cima dele Paradinho e atirando Pra domar outros dinos, galera Agora vamos ver o que ele tá dando de dano Vamos procurar um bicho mais easy aqui, ó Ui Olha só, galera É top demais Aqui, ó, gente Ah, aqui ele tá dando pouco dano Porque Eu tô batendo com ele Mas eu quero dar o rasante Beleza Já farmei algumas coisas aqui Quero dar um rasante, gente Aqui, ó Nessa Paracer Vamos ver se eu consigo dar o rasante, né, gente Não é fácil acertar, não, aí Não é Não tá dando mais dano de rasante, galera Deveria a gente ter dado Vou aumentar mais um pouco a estamina dele Porque a gente usa bastante a estamina pra voar com o grifo É, não tá mais dano, galera Deixa eu subir um pouco mais Pra pegar mais altura Talvez soltou a altura Eu acho que não Ele viria de dar o dano aí, ó Aí, galera Agora sim, ó 3,65, galera Bastantão Não é um bicho de ataque Como eu falei Mas ele já garante Mas ele é muito bom pra você tá voando E, é... Tá domando outros dias Você pode vir aqui, ó E, pá Dá um tiro lá no bicho, ó E aí você vai conseguir tá domando Mas, galera O vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido A gente vindo aqui domar É, grifo no Crystal Isles, gente Eu quero trazer mais vídeos aqui nesse mapa também Tem uns bichos bem legais Como o Tropenatus, tá, gente? E deixa o likezão, gente Pra apoiar demais a série Estamos aí Indo à doma de todos os bichos do Ark Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau